Quando ouvi a tua voz Tocou o meu coração Uma emoção tão forte Eu nunca senti O anseio de minha alma Ensinou-me a superar E mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus na minha vida Pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas começas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus Eu posso esperar Eu posso esperar Quando ouvi a tua voz Tocou o meu coração Uma emoção Tão forte Eu nunca, nunca senti O anseio de minha alma O anseio de minha alma Ensinou-me a superar E me mostrou E me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O tempo de meu coração O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus Pros meus sentimentos O tempo de Deus Para o milagre O tempo de Deus Vai se cumprir O tempo de Deus Pras minhas promessas O tempo de Deus Pra minha cura O tempo de Deus Pra me exaltar O tempo de Deus O tempo de Deus O tempo de Deus O tempo de Deus Pros meus sentimentos O tempo de Deus Para o milagre O tempo de Deus Vai se cumprir O tempo de Deus Pra minhas promessas O tempo de Deus Pra minha cura Pra me exaltar O tempo de Deus O tempo de Deus Não posso esperar O tempo de Deus Pros meus sentimentos Pros meus sentimentos O tempo de Deus Para o milagre Vai se cumprir Vai se cumprir O tempo de Deus Dizer 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 O tempo de Deus A CIDADE NO BRASIL